Porque não é uma parcela fixa, né? É uma parcela que ela vai reajustando E isso é foda, velho No final, 610 mil reais Só das parcelas Mais os 14 mil de entrada Vai dar 624 mil reais Pra um lote que seria 200 mil Caralho, mano Tudo bem, o aluguel ele reajusta Tudo reajusta, né? O problema disso aqui é a imprevisibilidade Imagina que explode a inflação Igual os budinos Tem ano que vai reajustar 1% a inflação e o seu salário não reajusta Mesmo a mês, né? E muito pelo contrário, né? Eu falo pra vocês, eu tô há 10 anos aí Mais de 10 anos na casa dos 10k de salário Então, começo pagando 2 mil agora E quando eu tiver daqui a 15 anos Eu vou estar com 50 anos, provavelmente eu tô ganhando menos E tendo que pagar mais É complicado, né? Caralho Ainda bem que eu perguntei isso aqui Não ter dinheiro às vezes é bom Você não tem dinheiro Você não faz as coisas Você vai perguntando detalhes Batendo papo, né? Isso aqui é só uma projeção, tá? Uma projeção considerando a inflação média Nos últimos 20 anos, né? Então, olha A primeira parcela é 2 mil A última parcela é 5.100 Só que também daqui a 15 anos 5.100 vai ser a mesma coisa que 2 mil Hoje o problema é se o salário vai acompanhar isso aí, né? E outras coisas também É um momento de vida, né? Porque se você faz isso aqui quando você é novo Por exemplo, se eu tivesse feito isso aqui 15 anos atrás 2 mil reais era muito mais dinheiro em relação ao meu salário do que hoje Agora chega uma época da vida que você começa a descer, né? E a gente já tá nos 30 e poucos anos Daqui pra frente é só pra baixo, né? Vai, tipo Eu vou dobrar meu salário até os 50 anos Muito ao contrário Capaz dele cair pela metade, né? Então, porra, mano Complicado, hein, velho Aquela informação que muda tudo, né? Se eu fiz o conto aqui, ó Os 360 mil, né? Mais ou menos Pouco mais que isso Diz 360 mil vira 610 mil, né? Só porque tem essa correção, né? Então, se você pensar 360 mil daqui a 15 anos não é nada, né? Só que provavelmente vai ajustando Aí pode, né? Até com o aluguel é a mesma coisa O aluguel também, todo ano ele vai subindo, né? Isso aqui é mais duro que ele sobe todo mês, né? Então, caralho O bom do aluguel é que é o seguinte também, né? Se você de repente ficar mal das pernas Você é igual a hotel, né? Você entrega e vai embora, mas Agora isso aqui, dependendo Se você passa por umas dificuldades na vida No momento sem grana Você perde tudo o dinheiro que você já pagou, né? É foda, velho Nossa Essas coisas tudo que é longo prazo É ruim, né? É muito difícil, né? 15 anos, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Esse caralho Primeiro a parcela de 2077 E a parcela de 180 5.162 É a inflação Tá da inflação, né? Imagina que se você investir esse dinheiro hoje aqui, ó Se daqui 15 anos Você não tiver pelo menos 5.162 Você perdeu o dinheiro É melhor você ter gasto o dinheiro hoje mesmo Porque ele valeria mais, né? Tá muito louco Mas o negócio do valor do dinheiro ao longo do tempo É uma coisa bizarra demais, mano? Ao invés de perder anos na escola Estudando aquelas coisas Inútil A gente devia estudar E coisas relacionadas a isso O valor do dinheiro ao longo do tempo Todas essas coisas, né? Que olha Diferença brutal, hein? Você esperava que a correção por inflação Fizesse isso ao longo de 15 anos? Dobrasse o valor, né? O problema é que a correção mês a mês Isso faz o juro com a correção Se mês a mês Ela fosse uma vez por ano, né? Por exemplo, no caso como é o aluguel aqui Já dá uma diferença Depois de um ano, por exemplo, né? O aluguel de Vamos supor Um aluguel de 2077 Daqui a um ano Corrigido pela inflação Ele vai estar É... Eu preciso até corrigir isso aqui Na verdade, né, mano? Preciso corrigir isso aqui Eu tenho uma ideia, né? Claro que isso aqui é cálculo aproximado Mesmo porque a inflação A gente não sabe, né? O que aconteceu no passado Não vai acontecer no futuro Mas, ó No primeiro ano Você pagaria ali 2077 por mês E reajustaria pra 2.205, né? Mais ou menos a mesma coisa No outro tá 2.207 É... Depois, no segundo ano Ele ia pra 2.342, né? Ou seja, ficaria pagando Essa parcela de 2.205 Depois iria pra 2.342 Versus 2.346 na outra E assim vai, né? Tanto que a última parcela Em vez de 5.162 Seria de 4.821 Só de você reajustar Uma vez por ano Em vez de uma vez por mês Agora, se você pegar A somatória disso aqui Dá 589 mil, né? E o outro dá 610 mil Então, não é uma diferença Tão grande, não é não Mas já é 21 mil reais, né? A mais Só pra você corrigir todo mês Em vez de você corrigir Uma vez por ano só, né? Então, são coisas aí Da matemática, né, mano? Coisas da matemática A gente devia ver isso aqui Na escola Pra gente sair da escola Com essa visão, né? Do quanto que muda o jogo Porque o negócio é o seguinte, mano O valor ao longo do tempo Ele vai mudar, né? De certa forma Isso aqui que eu tô falando É o seguinte Daqui a 15 anos Tipo, o que eu compro Hoje com 2 mil reais Vou precisar de 5 mil reais Pra comprar Então é uma forma De tentar manter atualizado, né? Mas de uma maneira De outra É meio assustador, né? Você entra no negócio Pensando que você vai gastar Primeira ideia, né? Tipo assim 360 mil Mais 14 mil Dá o quê? 374 mil Agora aqui já fica 624 mil Praticamente dobra O preço, né? Do negócio Tipo assim Ou seja Veja que 380 mil Já é quase o dobro Dos 200 mil Que seria pra comprar A vista, né? E isso aqui já é Praticamente o dobro também Então se você for ver Um negócio de 200 mil Hoje A perspectiva é que Ele vale a 610 mil Você paga por ele 610 mil, né? Caralho É muito dinheiro 610 mil reais É muito dinheiro, cara Mas é foda, né? Não dá um desgosto Não dá Dá um desanimo Será que eu vou fazer O bagulho Eu vou pagar 2 anos Só pagando Depois ainda tem Pesador de cabeça De construir Põe mais o preço Da construção aqui E passa de 1 milhão Tranquilo Mano, onde eu vou arrumar 1 milhão, velho Pra fazer uma casa, cara? Você tá doido Rapaz Tem que abrir mão De muita coisa, né? É difícil, cara Pensar no futuro É isso O futuro Ele vai ser triste, velho Vai ser ruim, tá ligado? 1 milhão, velho Pra construir uma casa É muito dinheiro Uma casinha simples De terra, assim, ó Caralho, mano Vem na sede de jogar Nessa hora eu sei Vou ter que atualizar Mas eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Vai! Minha cara autoridade Já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Pois moro na favela E sou muito desrespeitado A tristeza e alegria Que caminha lado a lado Eu faço uma oração Para uma santa protetora Mas sou interrompida Tiro de metralhadora Enquanto o rico mora Numa casa Bom, galera Esse vídeo aqui Eu vou encerrando Essa série, né? Esse foi o quinto E último episódio Eu não tava contando com isso Faz muitos meses Muitos meses já que eu gravei Os outros episódios, né? Mas Por que que eu desisti, né? Vou contar Na verdade Esse aqui vai ser O sexto episódio, né? Então Basicamente, né? Todas essas questões aí O sexto episódio O sexto episódio O sexto episódio